Rua, e rua, 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 rua Ei nego, o drama vai chegando, começando aqui do free Vemba você é muito fraco e agora eu vou destruir o yorro aqui na cidade Façando a realidade, meu mano, eu vou com a agenda da instrutividade Eu vou gastar você que é feio pra caralho Meu mano, eu vou fazendo verso que agora dá trabalho Eu vou chegando fazendo o yorro na cidade Tu parece samurai com 12 anos de idade com a orelha, solta um pouco o gordinho, mas tá tranquilo meu parceiro, vou com o malvaziadinho improvisado, improvisado, o meu cabelo tá no olho, o seu não tá disfarçado, bagulho é muito doido, se é um sequela, aí se é um pé, um joelho, uma coxa ou uma canela, bagulho é muito doido, né, do trava que se gana, eu vou rimando, neguinho, até com a cabana, aí, eu como feijão com arroz, aqui não é sinal 1, não é feijão, é tudo dois, direito de resposta MCTH, 45 segundos, vai que vai, ó, vai lá, ó, 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 pois vem que vem meu aliado, tu come arroz e feijão, tá fudido, tudo queimado, que o bang é sério na minha aprovisação, tu fumou o baseado, queimou o baseado dos irmãos, que o bang é muito sério, meu amor, você tá fudido, tu tá fudido de vir batalhar comigo, vocês vão zoar meu dia passado, tranquilão, isso daqui você desfaça de graça na casa do irmão, agora vamo lá improvisar, cê tá ligado, tá fedendo o agabá, na régua não improvisado, a régua te queimou, tá fudido, tá dando queimado, que o bang é sério menor, deixa eu dizer, tu me zoou que eu tô feio, caralho, vou te gastar, agora vamo lá pra você é quem, tu é mais feio do que quando eu era neném, veio pra caralho, meu aliado, até o teu bigode tá ficando dispaçado, meu nome é gabezão, tu é mais feio do que a maioria dos irmãos, que o bang é muito sério, eu rimo até amanhã, sou gordo, só não sou mais gordo do que a cátula, só da sua mãe, que elas são muito sério, eu rimo até que o bang é muito sério, eu falo que vem na mente, eu tô o bigode tá brigando com seu dente, o bang é sério menor, na improvisação, eu chego bolado, o bang é sério menor, eu ei, caralho vai, sai até um feijão, haha cápsula de Barilé ei, 40 segundos segundo e direto que resposta é o nego drana, nos simpla, vai aí puta que pariu, tua mãe te pariu pela cabeça porque a xereca não saiu, babula pro mundo em piscina da levada se liga no meu papo eu chego da improvisada Aí meu mano, não deixo pra depois Bagulho é muito doido E eu jogava até Playstation 2 Aí parceiro, eu mando devagarinho Tu ligou pro bondinho companhia Pra pedir roleta, feura assim Porque tua cara é feia Eu ainda tenho que rimar Então se liga no meu papo Mas não vou improvisar Tu é feio pra caralho Ele igual do Scooby-Doo E não gostou da rima Vai tomar no olho do cu Tu falou da minha mãe A rima é uma dobreza Independente de vista Ela sempre vai ser a guerreira Aí tá tranquilo Passa aqui na brise No dia que nasceu Sua mãe se foi a discordia da vida Porque você nasceu E foi cagado Mas tá tranquilo Vagabundo Eu faço aqui no improvisado Tu é feio pra caralho Que te come o disfarçado Neguinho, tu quer gastar Vai pra casa do caralho Barulho pra batalha Que doideira Barulho pra quem gostou mais Das rimas do MC Nego Drama Barulho pra quem gostou mais Das rimas do MC TH Peraí, peraí MC TH MC Nego Drama Mão pro alto MC Nego Drama Nego Drama pra próxima fase Ainda